Érico Veríssimo é um dos grandes nomes da literatura brasileira. Nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em 1905, mas passou a maior parte da vida em Porto Alegre. Desde menino, a imaginação, a música, as artes plásticas e a literatura fizeram parte de seu mundo. Soube contar histórias repletas de poesia, ainda que no formato de prosa. Escreveu contos, romances, livros infantos juvenis, ensaios e narrativas de viagens. Érico Veríssimo apostava no papel social do romancista. Defendia que era obrigação do escritor trazer à luz contradições e injustiças da nossa realidade. Mafalda era sua companheira. Casados desde 1931, Érico afirma em diversas entrevistas em seu livro de memórias, Solo de Clarineta, que sem Mafalda, sem seu bom senso, apoio e sabedoria, ele nunca teria conseguido construir sua carreira como escritor. Mafalda e Érico tiveram dois filhos, Clarissa, que é artista plástico e mora nos Estados Unidos, e Luiz Fernando Veríssimo, também escritor e que vive na casa que era dos pais, em Porto Alegre. Para Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento foi sua obra-prima, mas não foi o único trabalho que trouxe reconhecimento para o autor. A adaptação de alguns de seus romances para o cinema e a TV resultaram em novelas, filmes e minisséries. Teve sua obra traduzida para 16 línguas. Recebeu vários prêmios e honrarias, mas o reconhecimento de seu valor para a literatura não impediu que mantivesse o olhar crítico e questionador de si mesmo, a maneira acolhedora de receber e ouvir quem quer que o procurasse. Morreu no dia 28 de novembro de 1975, em Porto Alegre. Para fazermos essa viagem, pesquisamos sobre sua vida, lemos algumas de suas obras, relemos outras, assistimos a documentários, filmes e séries. Além do escritor dedicado, muito organizado, sério em seu trabalho, descobrimos o homem que lidou com angústias, incertezas, conflitos internos. Conhecemos o avô amoroso, que fazia mágica para os netos em seu quintal.